Pelo esportilhado! Ludo! Pelo esportilhado! Pelo esportilhado! Ludo! Não é, não vai ser, e para sempre esperar! Cazá, 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 cazá! A cuna é meu pó, é meu prazer! Esporte, esporte, esporte! É, rapaziada, mais uma classificação histórica, e como esses garotos da base simbolizam o que é esporte, hein, velho? Demonstra, de fato, que criou uma identidade enorme com a torcida, e de fato a gente vê perspectiva para essa copinha e também para essa rapaziada ser integrada ao grupo principal e conseguir também gerar bons retornos aí técnico e financeiro. Mais uma classificação histórica, agora o esporte igualou sua marca de chegar nas quartas de final, só ir deixando destaque aí, tá? O esporte tenta se tornar o terceiro nordestino a chegar à semifinal da copinha. Quem chegou antes foi o Vitória em 1993, o Bahia em 2011 e em 2013. O Bahia em 2011 chegou na final e perdeu para o Flamengo a final da copinha, esse foi o máximo que algum clube do Nordeste conseguiu fazer, e o máximo que o esporte conseguiu fazer foi isso aí. Chegando nas quartas de final, próximo duelo dificílimo contra o Goiás, o esporte tem alguns desfalques para a próxima partida e uma dúvida que também é muito preocupante, mas eu confio em Suede Lima, que ele já mostrou que mesmo com todas as adversidades do mundo, com jogadores suspensos, lesionados, ele conseguiu rearranjar a equipe e o time conseguiu aqui, na batida de fazer mais uma excelente partida. O esporte faz o seu sexto jogo na copinha e seis excelentes atuações. Lógico, cada um com seu enredo, cada um com seu grau de dificuldade e até agora o esporte eliminou dois gigantes nessa copinha. Corinthians e Cruzeiro, rapaziada. Então, assim, o esporte não eliminou 15 de Piracicaba, não eliminou Zumbi só, não. O esporte também vem na batida de eliminar gigantes do futebol brasileiro. Então, assim, sensacional o que o esporte vem fazendo nessa copinha e muito merecido o que a gente viu e está vendo pela questão do desempenho. E, ó, hoje tem time principal, tá, rapaziada? Hoje tem esporte pelo Campeonato Pernambucano e o compilado, mais uma vez, das informações do Mercadão da Bola, do teu time de coração, e, além disso, a transmissão aí dos campeonatos internacionais, a OnFootball faz toda a cobertura de graça, na palma da tua mão, Android e iOS. Também faz a cobertura aí dos campeonatos estaduais e a copinha também, ele sempre vem passando atualizações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, não perde tempo, fortalece a mídia alternativa também, baixa aí que o link está na descrição e também fixado nos comentários, tá, rapaziada? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu falei muito ontem nas lives, no canal Reserva e também no canal do Gil Cabuloso, que jogo de Copa é decidido nos detalhes. E, aos 19 minutos, sai um pênalti para o Cruzeiro, um pênalti que, vamos ser bem sinceros, não foi absolutamente nada. O juiz garrafou o esporte do início ao final do jogo. O jogador do esporte, Fábio, estava com o braço, de fato, um pouco aberto, mas quando sai o cruzamento, você vê que ele já está recolhendo e o braço está praticamente colado ao corpo. Então, assim, não foi absolutamente nada aquele pênalti, só que o juiz foi lá e assinalou o pênalti. Se tivesse VAR, com certeza aquele lance, aquele pênalti seria anulado, e aí é que está. Copa, qualquer que seja a Copa, Copinha, Copa do Mundo, Copa do Rei, Câmpera, mano, falando em Copa, é jogo decidido nos detalhes. Pênalti indesistente e o jogador do Cruzeiro vai para a bola e ele perde o pênalti, e ele perde o pênalti. E aí, irmão, eu cansei de falar, se você em jogo de Copa não mata, você morre. E foi o que aconteceu. Primeiro destaque, o esporte faz o gol com o Davidson aos 35 minutos do primeiro tempo. E até então, estava sendo um jogo extremamente equilibrado, que o esporte tinha maior controle da posse, mas muito nervoso dentro de campo, errando vários passos, estava até me estranhando, pô. Eu vi Marcelo Aju errando vários passos, Davidson errando vários passos, Lucas André, a maioria dos jogadores do esporte estava nervoso, tenso e errando muitos passos. Lógico, também pela excelente marcação de pressão que o Cruzeiro estava fazendo no campo de ataque. Beleza. Mas assim, os passos estavam errando demais, os caras estavam errando muitos passos. Só que sai esse gol do esporte, e a partir daí, o esporte consegue se destravar na partida e começa a se soltar em campo. A partir desse gol, você pode perceber, na reta final do primeiro tempo, você já viu o esporte saindo com a maior tranquilidade da defesa para o meio campo e rodou na área do Cruzeiro. Primeiro tempo não teve nenhuma chance clara para o Cruzeiro. O esporte conseguiu retrair, conseguiu conter o ímpeto do ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito veloz, mas o esporte conseguiu tirar essa velocidade do Cruzeiro com muita qualidade. E Marcelo Aju destaca no primeiro tempo pelos grandes desarmes que ele fez, com proteção de corpo, também ganhou no pé de ferro. Então, foi um cara que fez o primeiro tempo espetacular, tá? E, novamente, a partir do gol feito, irmão, que foi essa pintura de Davidson de falta, sensacional, que golaço da porra, velho. Tudo que é bom merece replay, então, é óbvio que eu vou colocar mais uma vez esse gol em tela. Ó, cobrança de falta curvando no canto, e o esporte abriu o placar. Detalhe a Davidson, que eu sempre elogiei bastante Davidson aqui no canal. Todos os jogos da Copinha, eu venho elogiando Davidson. E ontem ele começou mal também, errando passes e tal, mas depois desse gol, ele destrava. Todo o time do esporte se destravou e começou a jogar muita bola a partir desse gol. Termina o primeiro tempo, o esporte vencendo. Ok, o jogo terminou equilibrado. Mas, assim, quando volta o segundo tempo, rapaziada, foi showtime. Até o gol do Cruzeiro, aos 35 do segundo tempo, se você pegar o recorte do minuto zero até o 35 do segundo tempo, os jogadores do esporte colocaram os jogadores do Cruzeiro na roda. Fizeram o segundo gol, aos 8 minutos do segundo tempo, com um bom desarme de Fábio, que jogou Fábio. Rapaziada, o que jogou Fábio nesse segundo tempo não tá no gibi. A quantidade de desarmes que ele fazia no campo de ataque do Cruzeiro não tá no gibi. E foi assim que saiu o segundo gol do esporte. Fábio roubando uma bola no campo de ataque do Cruzeiro, que, por sinal, a gente tem que elogiar e parabenizar mais uma vez a Sueli Lima. Que é assim, gente. A quantidade de vezes que os jogadores do Cruzeiro ficaram em impedimento, não é que aconteceu aquilo ali de forma randômica, não. Aquilo ali é a marcação em linha alta que o esporte faz e com um excelente posicionamento dentro de campo. Os quatro jogadores ali, Nasson, Matheus Baraka, Marcelo Aju e Davidson, eles estão extremamente concentrados e os quatro sempre deixavam os jogadores do Cruzeiro em posição de impedimento. Porque os quatro estavam extremamente bem posicionados e concentrados na partida. Então, assim, o trabalho de Sueli Lima, rapaziada, com essa garota na base, é qualquer coisa de sensacional. E aí o segundo gol do esporte sai, no início do segundo tempo, às oito minutos, com uma boa roubada de Fábio. Passe para a Davidson, para a Davidson, para a Jean, que vai na ponta, corta para o meio e a lá CR7 finaliza no ângulo, fazendo 2x0 para o esporte. E depois desse gol, gente, o esporte tem uma postura que poucas vezes eu vi, tá? Principalmente tratando-se de um jogo de Copa. O esporte continua em cima e continua colocando o Cruzeiro na roda. Meteu bola no travessão com o Juan Xavier. Jean fez outras jogadaças na ponta esquerda, que deixou alguns jogadores do esporte em condições para fazer gol. Teve finalização raspando a trave. Teve envolvimento, teve triangulação, teve posse de bola. Rapaziada, o placar moral desse jogo aí era para ser os 3x4x0 para o esporte. Novamente, tudo que o esporte fez até agora na Copinha, todos os resultados não traduziram o que foi a partida. Todos os jogos na fase de grupos, no primeiro jogo que meteu 2x0, era para o jogo terminar os 4x0. No segundo jogo que meteu 2x0, era para o jogo terminar os 4x0. No terceiro jogo era para terminar 5x0. Depois pegou o Zubi e terminou 3x0. Placar justíssimo, beleza. Contra o Corinthians, foi 2x1. Mas foi uns 4x1 na prática, pelo volume que o esporte criou, pela rodagem de bola que os jogadores do esporte fazem. O que o Juan Xavier conseguiu rodar ontem de bola não está no Gibi também. Jogou muita bola. Aí você vem para o jogo de ontem, mais uma vez, tirar aquele pênalti, né? Porque aquela ali não foi pênalti, aquela ali foi injustiça que fizeram. Isso sim, roubaram o esporte ontem lá. E outra, né? Agora a gente vai dar destaque às informações. Só para finalizar, era para ontem ser uns 4x1 para o esporte, porque o Cruzeiro fez o seu gol também. Mas assim, o que esse cara roubou o esporte ontem não está no Gibi, pô. Deu um pênalti que não foi, e a todo momento amarelando os jogadores do esporte, pô. E no último lance da partida, o árbitro ainda entregou uma falta para o Cruzeiro bater e colocar todo mundo dentro da grande área. E assim, uma falta no último lance, tudo pode acontecer, irmão. E detalhe, Ronald roubou a bola. De fato, roubou a bola. Ele não fez a falta. Você vê nitidamente pelo replay, e no ao vivo eu também percebi isso. Ele só toca a bola, ele nem toca o jogador do Cruzeiro. E o jogo, o desenrolo da jogada seria o mano a mano, que o esporte ia ter um contra um. Seria um contra-ataque, o esporte poderia fazer o 3x1. E eles roubaram o esporte. Aí deram amarelo para todo mundo ontem. Os jogadores do Cruzeiro faziam falta pra caramba, ele não dava um amarelo praticamente. Então assim, ontem o juiz extremamente desecioso para o Cruzeiro também, tá rapaziada? Agora vamos passar para algumas informações. Que lógico, o principal ponto é o negativo da informação, mas tem um ponto positivo a longo prazo. Vamos lá. Juan Xavier e Ronald estão suspensos para o jogo contra o Goiás, tá? O que são dois grandes desfalques. Já que a gente perdeu o Riquelme por lesão, perdeu agora Juan Xavier e Ronald para o próximo jogo contra o Goiás por suspensão. E tem um ponto negativo. Lógico, a gente vai jogar contra o Goiás sem três jogadores que eram, na verdade, dois titulares, Juan Xavier e Riquelme já, né? Riquelme já mais... A gente já está mais acostumado não contar com ele por questão de lesão. E Ronald, rapaziada, que estava entrando em todo o segundo tempo e entrando bem. Então, eu acho que é uma grande perda para o esporte. E agora? Se o esporte passa para a semifinal, esses dois vão voltar inteiro. E eles inteiros, óbvio que agregam bastante. Lembrando, o próximo jogo do esporte na Copinha já é amanhã, quarta-feira contra o Goiás. Jogo extremamente difícil. O Goiás também, que é um time que vem goleando aí nas últimas partidas na Copinha. Meteu 4x1 no Novo Horizontino e vai ser um jogo extremamente difícil para o esporte. Mas eu confio em Suede Lima, ó, o Goiás que no jogo passado avançou do Fluminense, jogo difícil, jogo duro, e agora meteu 4x1 para o Novo Horizontino. Detalhe ao esporte mais uma vez. O esporte foi o time que teve a maior dificuldade até agora nessa fase de mata-mata da Copinha. O esporte até agora foi o único time que enfrentou o Corinthians, o maior campeão da história das Copinhas e pegou o Cruzeiro, que é um time chatíssimo também na Copinha. Não teve outro time que até agora enfrentou dois adversários com o peso de camisa que o esporte enfrentou, Cruzeiro e Corinthians. E agora vai enfrentar o Goiás, que também vai ser outro adversário duríssimo. E só um detalhe, ao Palmeiras, vem passando o carro em todo mundo, meteu 4x0 no Mirassol. Então, assim, promete ser um jogo aí também muito difícil. Floresta, parabéns ao Floresta que avançou e chegou nas quartas de final também fazendo história e vai enfrentar o Palmeiras e vai ser um jogo extremamente interessante para a gente acompanhar também, tá, rapaziada? Bom, gente, jogo muito decidido nos detalhes, que o esporte mereceu a vaga pelo excelente futebol apresentado, principalmente no segundo tempo. E é isso, mais uma vez, esporte vence, convence, avança e é o que eu falei ontem no início da live. pela bola, pela maturidade, pela disposição tática, pela qualidade técnica desses jogadores, o esporte ontem mostrou que dá para ser campeão da Copinha. Mais uma vez, eu repito isso. Se vai ser ou não, eu não sei, porque a gente vai ter um adversário difícil, sem dois titulares, sem um titular, Juan Xavier, sem um jogador que sempre entra no segundo tempo, Ronald, e detalhe a Marcela Ju que eu já esqueci, é dúvida para o próximo jogo, vai fazer o exame médico hoje, o exame de imagem, está hoje, e a gente vai ver se ele vai conseguir jogar ou não contra o Goiás. Então, o esporte pode ter mais um desfalque contra o Goiás, o que de fato cai um pouco o nível técnico desse time. Mas, eu confio no trabalho do Fred Lima, que conhece muito bem essa garota da base, trabalha desde 2013 na divisão de base do esporte e vem fazendo futebol ofensivo, como ele sempre falou, eu quero futebol ofensivo, independente do adversário, do campo, torcida, eu quero propor jogo e está conseguindo fazer isso muito bem. Bom, quer recolher tela para vocês, dá um futebol aqui mais uma vez, deixa o like, faz o download e dá um futebol, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu, rapaziada, tamo junto. Quem quiser acompanhar com maior profundidade, está no canal Reserva, a live do intervalo e está na live do pós-jogo aqui no canal principal para a gente comentou mais destrinchada o que foi a partida. Valeu.